Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Primeiro Amor, de Ivan Tugenev, publicado pela Penguin Companhia. Tugenev foi um autor russo e esse é o primeiro livro que eu leio do autor. Ele tem várias obras muito conhecidas, inclusive o Pais e Filhos, que foi publicado em uma edição muito bonita pela Cossack Naif. Primeiro Amor vai contar a história de um jovem rapaz que se apaixona por sua vizinha. Como já diz o título, ele nunca havia se apaixonado antes, eu acho que ele tem 16 anos na história. E ele faz constantes visitas a essa vizinha, que é um pouco mais pobre, mora com a mãe, e ela não está muito inserida nas convenções sociais da época. Pelo contrário, na verdade, na casa dela constantemente ela recebe rapazes. O protagonista do livro é apenas mais um deles. Existe um grupo de rapazes que sempre vai na casa dessa jovem, faz festas, enfim. Ela está sempre brincando com cada um deles, assim, meio que atiçando a paixão que eles sentem por ela. Ela é descrita pelo personagem principal, como alguém deslumbrante, alguém hipnotizante. Obviamente que nós estamos enxergando tudo isso pelo ponto de vista do personagem, que tem essa visão mais ingênua e inocente, já que é a primeira vez que se apaixona, e o livro é contado em primeira pessoa. É como se esse personagem mais velho estivesse contando para alguns amigos sobre quando ele se apaixonou pela primeira vez. Ele vai falando sobre as suas impressões, as impressões que ele teve na época, mas ao mesmo tempo a descrição que ele dá dos acontecimentos que rodeiam faz com que nós, leitores, saibamos que ele não está enxergando tudo aquilo que está acontecendo. Existem certas coisas óbvias, certas manipulações óbvias por parte da garota, por parte de coisas que acontecem ao redor dele, que ele não se dá conta por ele ser tão novo, mas nós nos damos conta perfeitamente. É justamente esse amor incondicional e sem muitas razões de ser que caracteriza o livro. A gente sabe que adolescentes se apaixonam de uma forma muito fácil, desmedida, então é justamente sobre essa situação, sobre esse período de sua vida que o personagem está narrando. Eu li que o Tuganiev geralmente falava muito sobre questões sociais e políticas na sua época. Ele chegou até a passar um ano exilado, uma propriedade dele, ele sempre foi muito rico, ele passou um ano exilado por conta de um dos seus romances, em que ele denunciava o regime de servidão que acontecia na época na Rússia. Mas justamente em primeiro amor, essa parte mais social e política não é mostrada em momento algum. O autor foca mesmo nessa questão mais amorosa, afetiva do personagem. É justamente aquela relação, aqueles diálogos entre determinados grupos de pessoas, de certa forma atemporal, porque os sentimentos mostrados no livro são atemporais, apesar de alguns costumes da época serem pontuados ao longo da história. Mas como essa parte mais emocional está em evidência, eu diria que é algo mais atemporal mesmo. E é uma história curtinha, ela é mais uma novela, né, do que um romance. Não é um romance, é de fato uma novela. E eu gostei muito dessa primeira visão, assim, da obra do Tuganiev. Eu fiquei curiosa em conhecer outros livros dele. Eu marquei algumas passagens ao longo do livro que eu vou ler pra vocês. Ele vai falar justamente sobre essa fase adolescente da vida. Ele vai dizer... Eu achei essa citação maravilhosa, porque ela realmente descreve muito bem, né, esse pensar jovem, essa coisa, toda essa impetuosidade, essa vontade de viver, esse futuro em aberto que todos os jovens têm à sua frente. Então é muito interessante, assim, a forma como ele descreve essa parte da vida desse personagem. É um livro curtinho, rápido de ler. Eu acho que foi uma boa introdução, assim, na obra do Tuganiev pra entender um pouquinho mais sobre a escrita do autor. E agora eu vou partir para os próximos livros, assim, que eu encontrá-los. Porque esse era o único que eu tinha aqui do autor. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram o autor, deixa aqui embaixo alguma dica de próximo romance que eu posso pegar pra ler. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Beijos pra todo mundo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri